E o Ministério das Relações Exteriores está ajudando a família do casal de brasileiros que desapareceu no Chile. E isso, o último contato, foi no domingo com a família. A Mara Mendes traz mais detalhes sobre essa busca. Mara, boa tarde. Oi, Camila, boa tarde. O consulado brasileiro e a polícia do Chile foram acionados pela família do casal. Segundo o filho de Aurora da Silva Rodrigues e Heraldo Rodrigues, os pais entraram em contato pela última vez no dia 18 de agosto, antes de entrar em um hotel em Copiapó, no Chile. O casal saiu de Resende, no Rio de Janeiro, no começo do mês em uma viagem de carro, mas deixaram de se comunicar com a família ao chegar num hotel na cidade chilena. Os dois são experientes nesse tipo de viagem. O filho e a nora do casal viajaram ao Chile para registrar um boletim de ocorrência. E só então as buscas começaram. Foi solicitada a quebra do sigilo telefônico de Aurora e Heraldo. O Itamaraty informou que está prestando auxílio aos familiares do casal. É com você, Camila. Obrigada, Mara.